Olá Daniela, é isso mesmo, as mudanças passam a valer a partir de segunda-feira e para saber mais detalhes eu converso com a Denilson Lima e Silva que é diretor técnico do Hospital de Clínicas da UFU. Diretor Adenilson, quais são os motivos que levaram a essas mudanças de horário? Foram identificadas pelas equipes técnicas a necessidade de um intervalo para que esses pacientes possam, se oferir sua higienização, para que os pacientes possam tomar a dieta nesse horário e para que possam ser feitas as mudanças de leito, se assim forem necessárias. E ao mesmo tempo, preparar o paciente para o segundo momento das visitas. E ajuda a reduzir, por exemplo, o risco de infecções? Sem dúvida nenhuma. Todas essas medidas visam a segurança do paciente. E agora, sobre essas mudanças nos horários, como que fica no Hospital Geral? No Hospital Geral, nós iniciaremos das 14h às 16h, um intervalo de 2h, em seguida das 18h às 20h. E nas unidades fechadas? Nas unidades fechadas, nós estaremos no intervalo das 15h às 16h, e na Utei Neonatal, das 15h às 15h30. E também muda os horários das trocas de acompanhantes? Exatamente. As trocas de acompanhantes, nós teremos das 16h30 às 18h, das 12h30 às 13h30, e das 20h30 às 21h30. Outra mudança importante, que agora vai reduzir o número de visitantes, e que eles precisam apresentar documento? Exatamente. Visando a segurança dos pacientes e acompanhantes, dos próprios recursos humanos do hospital, torna-se necessária a apresentação de documento com foto. Acho que é uma medida que vai somar muito a qualidade da assistência prestada pelos paus de clínicas. Diretor, muito obrigada pelas informações. Então, pessoal, lembrando que é a partir de segunda-feira que essas mudanças começam. É com você, Daniela.